A polícia prendeu um homem que se passava por policial civil. Ele enganava mulheres, as estuprava e roubava. Edson de Oliveira Neves, de 45 anos, é apontado como um suspeito de vários estupros aqui na capital. Segundo a polícia, ele se passava por investigador para abordar as vítimas. Durante a apresentação, ele deu trabalho aos investigadores. Ele não queria que o rosto dele fosse divulgado para evitar que outras vítimas o reconhecessem. Foram precisos dois homens para levá-lo até a cela. De acordo com as investigações, a Zona Norte era a principal área de atuação do criminoso. Edson agia em via pública. Ele parava a pessoa e dizia que ela era investigada por crime de estelionato e a obrigava a entrar no carro dele. Ele é desinocente, mas ele já comete esses crimes desde 2005. Então nós queremos conclamar a população que compareça ao 19º DIP, que se reconhecendo esse Edson, que sempre atacava as vítimas no Celta Prata, vem a delegacia para fazer o reconhecimento, porque nós precisamos de mais dados, de mais vítimas, para que esse meliante passe um bom tempo na cadeia. Com essa prisão, já são oito passagens pela polícia, dentre roubo, extorsões mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo. Agora o suspeito vai ficar preso à espera da justiça. Uma ossada foi encontrada hoje na Santa Casa de Misericórdia. Esse é o segundo caso em menos de um mês no local. A polícia foi acionada no fim da manhã. Peritos da delegacia de homicídios isolaram a área. A ossada estava enrolada em um colchão. Como a ossada foi encontrada dentro de uma cisterna, o corpo de bombeiros foi acionado para esvaziar o reservatório de água e averiguar se há outros corpos no local. Os bombeiros trabalharam mais de quatro horas. Nenhum outro corpo foi encontrado. Esse é o segundo caso em menos de um mês. Quem trabalha próximo à Santa Casa tem medo do aumento da violência na área. Menos de dois meses já encontraram o segundo. No final do mês agora foi encontrado um. Agora mais outro. A gente está até se admirando. A gente fica até com medo. A ossada foi encaminhada para o IML, onde vai ser feito o exame de DNA para identificação. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Veja agora como fica a previsão do tempo para amanhã. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Quari, Parintins e Rio Preto da Eva, amanhã vai ser de tempo nublado. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Depois do intervalo, o greve da SUFRAMA causa mais demissões e falta de produtos no mercado. E em Parintins, Caprichoso faz ensaio técnico e garantido a sua ladainha de rua. Já, já! Mínima de 25 e máxima de 30 graus. Mínima de 25 e máxima de 30 graus.